Oi, amores! Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, como vocês estão. Espero que todos estejam bem, com a gente só bem, graças a Deus. Acabei de finalizar um vídeo, eu tô começando o outro, tá? Agora é 4h40 da tarde, meu marido foi buscar a manuzinha na escola, porque hoje voltou as aulas, né? Mostrei pra vocês no vídeo anterior. E aí, gente, já coloquei também uma costela no fogo pra poder cozinhar, que a gente tá querendo comer arroz. Porque a gente não comeu arroz ainda. Aí eu já coloquei logo pra ir adiantando, meu marido tá fazendo ali, cozinhando, né? Batata doce. As roupas continuam batendo ainda na máquina, depois eu vou estender, vou colocar mais um pouco. Aí as outras que ficavam, eu vou colocar amanhã, não tá em quinta, certo? Então é isso, eu tô mesmo aqui só sentada, que eu tava terminando de colocar o vídeo lá no YouTube. Agora eu vou tá fazendo a capa também. E é isso. Aí depois o arroz, eu acho que meu marido vai fazer, ele quer fazer o arroz hoje. Então eu já coloquei a costela ali no fogo pra poder ir adiantando. Então hoje é quarta-feira, tá, gente? Então a gente vai gravando um pouquinho da nossa noite hoje. Que a gente for fazendo, a gente grava. Aí amanhã, na quinta-feira, a gente grava aí um pouco do nosso dia. Então a gente deixa muito like no vídeo. O like de vocês é muito importante. O comentário também. E não esquece de ativar o sininho na opção todas, né? Pra vocês não perder os próximos vídeos. Se vocês for novo por aqui ou novo, eu convido vocês a se inscrever aqui no nosso cantinho. E tenta não pular os anúncios, tá, gente? Que é através dos anúncios que a gente consegue receber do YouTube. Então tenta não pular, gente, os anúncios. Eu sei que tem uns anúncios muito grandes, né? Mas tenta não pular, gente, por favor, pra nos ajudar. Aí a panela ainda não pegou pressão, né? Porque o fogo ali tá um pouco lerdinho. Mas daqui a pouco já vai pegar pressão. Então a costela tá aqui no fogo. Porque esse fogo aqui tá bem baixo, tá vendo? Aí aqui a batata é doce. Meu marido colocou água de novo. Daqui a pouco já tá pronta. Aí já deixei uma panela ali pra poder fazer o arroz. E aqui, gente, o feijão tá na geladeira, tá? Eu já tirei logo, porque eu só vou tá esquentando. Já tá temperado. É que eu temperei ontem, sabe? Como a minha irmã almoçou aqui ontem. Aí já ficou temperadinha. E como nós foi pra casa da minha sogra, aí a gente só guardou na geladeira. Aí essa bacia aqui que eu tava fazendo a costela, eu tenho que lavar. Aí aqui eu processei, ó, cebola e pimentão pra colocar na costela. Aí ainda vai tá colocando o arroz. Gente, o arroz fica maravilhoso, viu? Aí nós colocamos o pimentão, a cebola processado. E a gente coloca também o alho. Nossa, pensa no arroz que fica bom. É que o alho tá usando na batata doce pra ver se tá bom, enfim. Aí as roupas continuam aqui, porque tem roupa aqui que ainda vou colocar na máquina. Entendeu? Aí daqui a pouco ela para de bater. Agora ela tá passando amaciante. Aí eu queria dar uma lavada nesse banheiro hoje. Eu ia lavar no vídeo anterior, gente. Só que aí eu expliquei pra vocês, né, o problema do celular. Aí qualquer coisa eu lavo durante a noite hoje ou amanhã. Aí eu quero dar uma esfregada pelo menos aqui nessa parede, ó. Vocês lembram que a gente pintou? Mas eu acho que a tinta é muito fraquinha e aí, ó, já foi saindo tudo, ó. Entendeu? Ó. Aí eu quero esfregar pelo menos aqui onde a gente toma banho. Já tá ficando pretinho de novo. Entendeu? Mas é isso, a água já tá soltando, no caso a máquina já tá soltando a água ali. Aí depois vai estendo lá na varandinha. Essas roupas aqui, ó. E aí, ó, já tá soltando a água ali. E aí, ó, já tá soltando a água ali. E aí, ó, já tá soltando a água ali. Nossa, a jantinha já ficou pronta, ó. Arrozinho. Arrozinho. Aí aqui, gente, a costela, ó. Tá vendo? E ela não pega o tom gordinha, né, meu? Mas o caldinho, gente, com o tom gordinho, ó. Mas aí coloca farinha. Olha, gente, que delícia. Colocamos coentro também, por último. E cebolinha. Aí aqui nós esquentamos o feijão. Ó. Aí como a Manuzinha comia batata doce, quando ela chegou da escola, ela tá brincando, ela não quer jantar agora. Então somente nós que vamos jantar, tá? Depois ela janta. Então que Deus abençoe. Ele forte na mesa de ninguém o alimento. Aí aqui ele fez o pirão, ó. Tá vendo? Que delícia. Gente, eu amo pirão. É muito bom. Aí aqui ele fez um caldinho de pimenta. Aí nós colocamos a mesa aqui pra poder jantar. A roupa também já terminou de bater. Aí depois que eu jantar, que eu vou estender elas, tá? Porque a gente tá morrendo de fome. Aí depois colocar mais roupa lá. E aí E aí Tchau. 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 E aí, ela acordou cedo ontem lá na casa da minha sogra. Então, ela dormiu super cedo. Só tomou banho, jantou e dormiu. Aí, a gente foi lá estender as vovó lá na varandinha. Estendemos aqui também. Vou tá recolhendo agora já. Porque já estão secas. Aí, hoje de manhã eu tava meio desanimada. Porque não é todo dia, né? Que a gente tá animado, enfim. Aí, agora o que eu tô colocando pra poder... Já coloquei algumas aqui na máquina. Agora só falta as toalhas que eu vou colocar na máquina. Aí, algumas nós já levamos lá pro fundo. Vou colocar no tanquinho pra bater. E é isso, gente. Lá nos quartos, hoje, eu nem vou mexer. Porque lá é só organizar mesmo as camas. Então, eu não vou mexer. Já soltei vídeo pra vocês hoje também. Resolvi soltar logo hoje. Vou fazer assim, gente. Quando tiver vídeo assim no celular já pronto, eu já solto pra vocês. E eu não vou falar que eu vou soltar vídeo todo dia. Né? Mas quando tiver vídeo assim pronto, eu solto pra vocês. Ontem na quarta eu soltei um vídeo. Hoje já soltei outro. Aí, esse que eu tô gravando, amanhã na sexta eu já solto também pra vocês. Entendeu? Então, eu vou fazendo assim. E aí... O que eu ia falar? A monazinha já foi pra escola. Entendeu? Faz uns 30 minutos que ela foi pra escola. Agora é que hora, amor? Uma e pouco? É. E aí? Agora é... Uma hora. Uma hora, gente. É, faz uns 30 minutos que ela foi pra escola. Aí, meu marido já fez um pouquinho de arroz ali. Hoje o arroz ficou por conta dele. Esquentou a costela de ontem. Aí, a manazinha almoçou. Aí, lavou as panelas também lá no tanque. E foi isso. Agora eu vou tá recolhendo as roupas, gente. Vou mostrar pra vocês o tanto de roupa que deu lá nos varalzinhos. Aí, aqui agora, ficou essas quatro toalhas. Tá vendo? Aí, tem mais uma aqui no prego. Que eu acho que eu vou colocar pra lavar tudo. Assim que terminar essa remessa aqui na máquina. A máquina tá enchendo. Aí, já vou colocar essas daqui. E, gente, olha que cesta maravilhosa. Porque aqui em casa, vocês sabem. A gente não faz compra do mês. Entendeu? Não fazemos. A gente pega cesta da prefeitura um mês, sim. E um mês, não. Né, amor? Aí, quando a gente vai lá... Quando meu marido recebe pagamento. Que ele tem conta no mercadinho, no açougue. Aí, ele paga uma conta e compra mais algumas coisas. Aí, quando tem um dinheirinho sobrando, a gente vai no mercado. Vai comprando, assim, as coisas, assim... De picadinho, sabe? É, conforme vai acabando... É, conforme vai acabando, a gente vai comprando. É. Entendeu? Aí, a minha sogra pega... Começou a pegar a cesta... Faz tempo que ela pega, né? Não, é... A semana passada. É, semana passada. Porque ela já pegava a cesta básica de um rapaz. De outro rapaz. Aí, agora, ela começou a pegar desse. Nós gostamos muito da cesta. Entendeu? Aí, nós pegamos o número do telefone, né? Que a minha irmã também pegou o telefone dela. Aí, eu pedi pra ela o telefone. Aí, a gente entrou em contato com ele ontem. Passamos os dados tudo certinho. Aí, o bom... Que essa cesta não vai começar a pagar só em setembro. A primeira. Entendeu? É, a primeira parcela. Não vai pagar em duas vezes, tá? É. Então, a gente tá muito feliz por ter conseguido, né? Assim, a pessoa que vende cesta básica. Entendeu? Porque a gente vai ajudar bastante nós. Vai. Bastante mesmo. Tem muita coisa, ó. É por isso que a gente comprou, que a gente viu a cesta lá da minha irmã. Da minha irmã não. Ela só pegou o número, né? Caso ela precisar. A gente gostou bastante. Depois eu vou tá abrindo. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá certo? Aí, aqui tem umas coisas ainda. Tem um arroz. Ó, ainda tem açúcar. Depois a gente vai organizar aqui bonitinho. Ó, tem café. Ó. Aí tem essas farinhas de milho também, ó. De cuscuz. Nós tínhamos comprado lá novinho de um real, né, amor? Nem comemos, não. É, ainda não comemos, não, ó. Aí, esse creme de leite, esse leite condensado, veio na cesta da minha sogra. Aí, a Manuzinha pediu pra nós fazer bolo de chocolate. Aí, depois eu vou tá abrindo aqui a cesta. Gente, vem bastante coisa. Aí. Aí, o arroz, gente, vocês acreditam que é barborizado? É o arroz que eu tô amando comer. É o que você quer. Só que aí, a gente conversou com ele, né, amor? Meu marinho conversou com ele. Aí, ele vai trocar pelo menos dois pacotes. Pra ficar, hã? Eu vou trocar o açúcar. Não é arroz, não? Não, eu vou trocar os dois açúcares em dois arroz. Mas ele vem quantos arroz? Quatro. Quatro arroz? É, e dois açúcares. E dois açúcares. É tudo necessário de lá. Por que você quer trocar? Não, porque eu acho que o arroz gasta mais que o açúcar. O arroz é barborizado ou o arroz normal? É barborizado. Você não vai enjoar, não? Você não gosta muito? É perigoso, né? Tá, acho que é melhor você também trocar dois arroz, né? Eu acredito que tem dois tipos de arroz barborizado. Aquele mais forte e o mais fraco. Ah, tá. Eu acho que é o mais fraco. É, né? Entendeu? Ah, gente, depois eu vou mostrar pra vocês certinho, tá certo? Aí a máquina tá aqui enchendo de novo. Tá vendo? Ó. E aí eu fico em dúvida. Muitas de vocês falam, dai, coloca sabão em pó no cesto. Dai, não pode. Tem que colocar no recipiente ali mesmo. Mas, gente, eu fico em dúvida. Entendeu? Porque, tipo assim, quando eu tinha outra máquina, eu colocava no recipiente mesmo. Entendeu? Mas tem gente que fala que estraga. Aí se colocar aqui também estraga. Então, gente, eu não sei. Por enquanto, ó, eu tô colocando aqui, ó. Aquele dia eu coloquei aqui. Ontem já coloquei ali. Ontem à noite. Aí agora eu coloquei aqui. Aí eu vou fazendo assim, gente, do meu jeitinho. Entendeu? Se Deus quiser, não vai dar nada na máquina, não. O importante é cuidar, né? Depois eu vou tá limpando ela. Aí agora já veio água sanitária ali também. Depois eu vou, né? Dar uma... Colocar ela pra lavar certinho. Enfim. Então eu fico pra lá e pra cá, gente. Eu não sei o que pensa. Uma pessoa falando coisa, outra pessoa fala outra. Aí eu fico sem saber o que fazer. Aí aqui ficou essas roupas daqui, ó. Porque não coube todas lá na varanda. Ó, ficou essas daqui. Essas panelas aqui, meu marido já lavou hoje de manhã. Tá vendo? Vou já levar pra lá pra poder guardar. E, gente, olha o tanto de roupa que deu. E tão tudo sequinho, gente. Lavou muita roupa máquina. Então, gente, deu bastante roupa. Bastante mesmo. Olha. Graças a Deus. Agora é só recolher. Dobrar. Porque eu gosto de já pegar. Colocar lá na cama. E dobrar, tá vendo? Ó. Bastante roupinhas. Tá vendo? Graças a Deus. Aí a água do tanquinho já tá aqui, ó. Só colocar o sabão. Tá limpinha. Ó. Ele tá cheio desde ontem. Entendeu? Aí essas daqui, gente, eu vou tá colocando o tanquinho. Esse aqui é o vestidinho da Manu que eu vou lavar na mão. Que é da festa junina. Vocês lembram que eu comprei? E essas fronhas. Uma vez eu coloquei na máquina. Não deu certo, não, gente. Quase estraga. Que são muito fininhas. Aí tem umas blusas escuras aqui da Manuzinha. As blusas assim de sair. Que eu gosto de lavar na mão. Isso, ó, gente. E uns panos de prato. Que eu vou colocar no tanquinho também. Entendeu? Graças a Deus a roupa já tá acabando. Aí essas cobertinhas também foram lavadas ontem. Ó. Que é da Amora. Só que foi no tanquinho mesmo. Mas depois o meu marido trocou a água do tanquinho. E colocou aquela água limpa. Então, ó. Tem que aproveitar o sol. Aí eu vou tá levando logo essas panelas pra lá. Vou almoçar agora. Entendeu? Aí depois a gente vai... Vou recolher a roupa. É. E colocar as outras roupas no tanquinho. Aí, gente. Já peguei as roupas lá do varalzinho. Estão todas aqui na mesa. Daqui a pouco eu já vou dobrar. Pra poder guardar. Então, mas aproveitou. Já deixou logo aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui na cozinha. Depois eu vou passar um paninho no fogão. Essa panela aqui sobrou. Ó. Nas carninhas. Aí vou dar pros cachorrinhos. Eles gostam, né? Sobrou dois pedacinhos. Sim. Aí, gente. Que é só limpar o fogão. Tá vendo? Ó. Aí a pia tá assim. Agora ele vai dar comida pros cachorrinhos agora. Essa tá uma raiva de moscas. E tem essa loucinha pra lavar, ó. Aquelas lá pra guardar. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês que só tem as toalhas. E as coisas que tá lá no tanque. As panelas. Já guardei tudo. Já coloquei umas roupas aqui também pra bater. Nesse balde aqui. Tem o vestidinho da Manu, ó. Da festa junina. E três blusinhas pretas. Coloquei aqui no sabão em pó. Que eu já vou lavar na mão. Nesse balde aqui. Só ficou duas blusas de time. Ó. Acabou, gente. A roupa. Graças a Deus. Duas blusas de time. Aqui eu coloquei as duas fronhas. Um palitozinho da Manu. E uns panos ali, sabe? Aí eu coloquei sabão em pó e um pedaço de sabão de barro. Que eu gosto, gente. Pra mim que limpa mais a roupa, sabe? Então tá aqui batendo. Um palitozinho. Um palitozinho. Um palitozinho. So brave and so stupid Just like the movies I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this Until we couldn't do it Each and every high, every night with you You and me so clueless We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Straight around that night time Roupas finalizadas, graças a Deus Agora sim Ó, tudo no varal Aí, gente, falei pra vocês Que essas blusas pretas e o vestido Eu lavei na mão Eu tava até gravando pra vocês Só que a qualidade ficou horrível Tá batendo muito sol Aí eu acabei apagando, né Mas enfim, as froian também tá ali Tá vendo o tanquinho Toda cheirosinha de amaciante Ó Essas daqui foram lavadas no tanquinho, tá Essas daqui Tá vendo Aí eu enxaguei tudo aqui bonitinho Ó, aqui eu já tinha tirado a roupa Eu falei pra vocês Já vou colocar a roupa aqui Que tá lá na máquina A maca parou agora Só tem aquele pano lá, gente, ó Só que nós vamos deixar juntar mais Porque bater só um na recompensa Tá vendo Que nós tínhamos tirado do sofá Vocês lembram? Acho que foi no vídeo anterior É, no vídeo anterior Mais roupas lavadinhas E cheirosas Graças ali Eu tenho uns paninhos de prato Tinha quatro panos de prato Agora sim Aí eu vou tirar aqui da tomada Pra eu poder Tirar as roupas Ó, terminaram de bater Ó Só vou tirar e colocar as toalhas Aí meu marido vai estender essas daqui, ó Acho que eu tava lá na máquina Tem que encarar sem salve, né? Ele me ajuda Eu ajudo ele Não faz uma coisa Tu faz outra É só estender É bom que sai tudo sequinho Já abre, né, bô? Não, não, tá quase seto É rapidinho E dependendo da pressa Ela pode vestir, ué É Aí essas daqui, gente Da maca Eu recolho só amanhã As que tá aqui no varalzinho Aqui fora Se não secar até de noite Ou a gente tira Ainda bem que tá com o prendedor Ou a gente pega e coloca pra dentro É, pode ser Mas enfim Ó Tudo sequinho Graças a Deus Gente, é um pé na roda, viu? Máquina ajuda demais Olha o tanto de rolo que tinha Cês lembram? Graças a Deus Aí o que eu vou tá fazendo agora? Eu vou tá lavando o banheiro Porque ontem, gente Acabei não lavando É ruim fazer as coisas assim Durante a noite Aí eu vou tá lavando o banheiro agora Sobrou uma água de almacia Adelante Aí eu coloquei um pouquinho De sabão em pó, tá vendo? Pra poder não jogar a água fora Aí tinha um balde de cheiro E o mole trouxe pra cá Que é bom que já dá pra enxaguar Entendeu? Aí eu vou tá colocando Um pouquinho desse Desinfetante na água também E esse produtinho aqui, ó Tá vendo? Pra poder lavar o banheiro O celular descarregou bem na hora Que eu tava gravando pra vocês Mostrando o produto Que eu ia usar no banheiro Deixei carregar uns 20 minutinhos Meu mais foi lá no mercado A gente compra umas coisas Que eu quero fazer um feijãozinho Lá que eu tô fazendo feijão preto hoje Só que aí eu vou lavar aqui o banheiro Pra poder finalizar esse vídeo E tá começando o outro, tá? Aí gente, aqui no banheiro Eu quase não gravo pra vocês Porque ele é muito pequenininho Pra gente ter comprado Essa vassolinha aqui de R$1,00, ó Ó Mas eu não usei não, tá gente? Só meu marido que usou Acho que uma vez Que é quando ele tá tomando banho Às vezes ele pega E passa assim no chão Entendeu? Aí o listinho Eu já tirei daqui do banheiro Nós só podemos colocar outra sacola Eu já tirei daqui do banheiro Eu já tirei daqui do banheiro Pronto Pronto Banheiro limpo Lavei como vocês viram Aproveitei e lavei logo a parede Falei pra vocês onde que eu iria lavar Deu uma melhoradinha Aí eu rapei tudo bonitinho E meu marido enxugou Enxugou o banheiro Enxugou aqui, ó Que aqui sempre molha Tá vendo? Aí nós trocamos também Um paninho do banheiro Tapete Ó, gente Cheirosinho A parede agora ficou melhor, né? É uma boa lavada Tá vendo? Essas beiradinhas tudo Ó Nós já colocamos o lixo ali Coloquei desinfetante Tá vendo? Ele é roxo Aí tô precisando, gente De comprar Tô doidinha pra comprar Um lixinho pro banheiro Que eu vi lá na Shopee Ele é rosa A coisa mais linda E também o assento Que o assento quebrou Entendeu? Eu tinha falado pra vocês Que tinha quebrado Aí quebrou a tampa E quebrou ali também, ó Tá vendo? É bem antigo isso aí Desde quando eu moro aqui Que já existe Então o banheiro aqui, gente É bem velhinho, sabe? Aí o piso que a Maria tinha colocado Porque era vermelhão Mas enfim, ó Tá limpinho Ó Tá vendo? Ser pobre não é defeito, né? Tem que deixar As coisas limpinhas Então, amores Vim mesmo Só finalizar o vídeo com vocês No vídeo anterior No final do vídeo Expliquei pra vocês Que não vou poder Tá trazendo vídeos longos Né? Infelizmente Mas é assim mesmo O importante é estar gravando Esse vídeo já é pra amanhã Sexta-feira E não vai dar pra mostrar Pra vocês a sexta No vídeo de hoje Porque tem bastante coisa Então eu vou estar finalizando Esse agora Colocando no YouTube E tá começando outro vídeo Entendeu? Ah, então no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Tá certo? Então eu espero que vocês Tenham gostado de mais um vídeo Deixa muito like E comentário aqui abaixo Que eu amo ler e responder Os comentários de vocês Fiquem todos com Deus Obrigada a todos Pelo carinho de sempre Sou muito grata a Deus Primeiramente Depois a vocês Ó Beijo da gordinha sonhadora E até o próximo vídeo Se Deus me permitir Tchau, gente Gente